Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cheque especial. Teve uma alta. Juros do cheque especial sobem 317,9% ao ano em fevereiro, diz o Banco Central. Que loucura, hein? Que loucura! Vamos então a esta matéria absurda aí, divulgada pelo Banco Central Juros Altíssimo, hein? Bem, gente, segundo a nota do Banco Central, os clientes que utilizaram o crédito rotativo do cartão e cheque especial no mês de fevereiro tiveram que pagar mais juros por isso, por ter usado esses produtos, o rotativo e o cheque especial. Vocês sabem que houve uma mudança na forma do cheque especial. Os clientes que usarem o cheque especial por mais de 30 dias consecutivos, mais que 15% do valor, eles recebem do banco uma proposta de parcelar o cheque especial com juros menores, segundo o Banco Central, tá certo? E os clientes recebem também mensagens no seu aplicativo de celular ou por e-mail ou SMS informando que ele está acima do limite do cheque especial já há alguns dias, né? Então você acaba recebendo esses pop-ups aí dos bancos, essas mensagens, informando que você já está utilizando o cheque especial acima do limite. E com isso o banco prepara uma oferta para você parcelando o valor do cheque especial, tá ok? Estas operações valem para saldo superior a 200 reais de uso, tá ok? A taxa média do rotativo, do crédito rotativo, foi para 295% ao ano. A taxa média é formada para os clientes adiplentes e inadimplentes também, tá certo? Então eles fazem a média e acham o valor dessa taxa aí que eles fizeram, que deu 295% do crédito rotativo no ano. E no caso, aqueles clientes que compram e pagam em dia, pelo menos o valor mínimo do rotativo, para esses clientes adimplentes, a taxa foi de 274% ao ano. E aqueles clientes que deixaram de pagar pelo menos um mínimo, ou pagaram com atraso, a taxa foi de 310,9% ao ano. Como muitos clientes vêm utilizando o cheque especial como se fosse uma renda, que isso é muito errado, por quê? Quando você faz do cheque especial uma parte da sua renda, que não é sua, é um limite que é do banco, não é seu, você coloca aí como se fosse sua renda e acaba fazendo compras, ou utilizando ele numa emergência, você acaba pagando esses juros absurdos aí. E os bancos adoram, né? Quando o cliente atrasa, mas paga, ou quando o cliente utiliza o cheque especial e paga também, os bancos estão adorando, porque vocês viram aí os juros como é que está, não é verdade? E o rotativo é a mesma coisa. O cliente acaba comprando, não consegue pagar, se endivida e acaba entrando no primeiro mês no rotativo, acaba pagando essa taxa que eu falei para vocês, e depois no segundo mês, caso o refinanciamento da própria dívida, vai ser feito um parcelamento então com juros menor que esse do rotativo. Mesmo assim, acaba sendo uma dívida contraída que pode causar para você problemas financeiros e até mesmo te levar à inadimplência. Então, todo cuidado é pouco quando se fala de usar o cheque especial e também o cartão de crédito inadequadamente. Não saber usar pode causar essa operação aí de juros absurda mesmo que é aqui no Brasil. Vamos à pequena nota da exame aí, que nós vamos ler para vocês referente a essa matéria. Segundo o Banco Central, a taxa de inadimplência no crédito livre passou de 4% em janeiro para 3,9% em fevereiro. Em fevereiro de 2018, a taxa estava em 5%. Para a pessoa física, a taxa de inadimplência passou de 4,8% para 4,7%. Para as empresas, a taxa foi de 2,9% para 2,8%. A inadimplência do crédito direcionado seguiu em 1,8% na passagem de janeiro para fevereiro. Já o dado que considera o crédito livre mais o direcionado mostra que a taxa de inadimplência permaneceu em 2,9%. O endividamento das famílias brasileiras com o sistema financeiro ficou em 42% em janeiro. Antes, era 42,7% em dezembro. Informou o Banco Central. Se forem desconsideradas as dívidas imobiliárias, o endividamento foi de 24,3% em janeiro e 24,1% em dezembro. O cálculo do Banco Central leva em conta o total das dívidas dividido pela renda no período de 12 meses. Além disso, incorpora os dados da Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar. Segundo o Banco Central, comprometimento de renda das famílias com o sistema financeiro nacional atingiu 19,8% em janeiro, igual ao visto em dezembro, descontados os empréstimos imobiliários. O comprometimento da renda foi 17,4% em janeiro, também igual a dezembro. Portanto, eu faço um alerta para vocês. Tomem cuidado com os cartões de crédito quando vocês usam eles e abusam de forma desordeira. Quando você tem um cartão de crédito e você faz compras consciente que você vai poder pagar o mês que vem o total da fatura, legal. Agora, usou o cheque especial porque acha que o mês que vem vai acontecer um milagre, que acha que o mês que vem vai acontecer um dinheiro, que vai ter algum dinheiro ali em algum lugar, porque eu acho que o mês que vem eu vou ganhar um X valor. Achar, gente, não é legal. O legal é você ter o dinheiro na conta, ter o dinheiro investido e poder comprar se realmente é necessário fazer aquela compra. E aí sim, você não vai ter surpresas como essa dos juros absurdos do cheque especial e do crédito rotativo também. O cartão é considerado um vilão na mão de muitas pessoas. Mas, nas mãos de pessoas corretas e certas, ele não é um vilão. Ele acaba sendo um útil, como no caso de você ganhar milhas, você trocar por produtos, você poder comprar e fazer gerar receita pelo cartão de crédito e não gerar dívidas ou débitos pelo cartão de crédito. Se eu tenho dinheiro para comprar à vista, exemplo, mil reais, e eu tenho um cartão que me traz muitos benefícios e quando eu compro mil reais com esse cartão, eu vou ter um retorno com ele, vale a pena, então, eu pagar com o cartão de crédito. O que não vale é eu poder fazer compras utilizando o cheque especial à revelia, usar o cartão à revelia, aí sim, causar uma dor de cabeça desnecessária. Tá certo? Então, este foi o vídeo de hoje referente à alta dos juros, do cheque especial e do crédito rotativo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então. Érica Roberta, um grande abraço. Luiz Fernando, um grande abraço, meu amigo. Rodrigo Purman, um grande abraço, meu irmão. Moisés Lima Lima, um abraço para você, meu amigo. Tá prometido e tá cumprido, hein? J. Vitor e Adelino Fernandes, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.